Bom dia, seja todos muito bem-vindos ao podcast da Ana com café, eu digo que é um pote de fé, um pote de café não, é o podcast da Ana, então pega a sua xícara bem quentinha, mas hoje você pega duas, não, pega três, porque as histórias... Tem muita história pra contar aqui, viu gente? Tem, tem bastante. Então, sejam bem-vindas, Luçandra e Flávia, quem pensou que não ia rolar uma história de parto normal aqui, estava enganado, porque a gente trouxe... Quem sabe essa história também não vai ser sua, né? Opa, e se a Tia não acha aqui que eu já tô querendo reverberando, que meu sonho, desde a primeira gravidez, era bolsa estourando, chamando marido, marido desmaiando, aquela emoção, não rolou nada disso até agora. Então, eu estou depositando as minhas expectativas. E aí eu já começo, se apresente e conte pra mim uma história que fez essas doulas ficarem enlouquecidas aí. Nossa, eu me chamo Flávia, eu sou doula há seis anos, meu primeiro já comecei com emoção, não sei o negócio de emoção, já comecei. Meu primeiro parto foi o mais, assim, eu acho que o mais emocionante de... Assim, tudo terminou bem, mas começou meio... Desesperador. Sim, eu cheguei em casa, eu falei, eu não quero mais ser doula. Valeu essa emoção, essa primeira tentativa chega, né? Não quero mais. Não quero mais. Meu primeiro parto foi minha primeira filhada. Ai, gente, que emoção dupla, então, né? Super, foi maravilhoso, tudo transcorrendo muito bem, fomos ao hospital, sete centímetros. Chegou em oito, nada mais evoluía, né? E aí, era uma mãe que já estava em trabalho de parto, digamos assim, desde a sexta noite, era madrugada de sábado, em torno de umas três e pouco da manhã, ela falou que ela queria uma analgesia, porque ela não estava aguentando e realmente não estava evoluindo, né? Já fazia horas que estava em oito centímetros. E aí, aconteceu que foi feita uma, não uma analgesia, mas uma anestesia, ou seja, paralisou as pernas, né? E aí, quando aconteceu isso, o batimento da neném caiu, né? E ela estava dentro da sala do centro obstétrico, né? Que, digamos, é o centro cirúrgico. E aí, enquanto fazia anestesia ali, a gente estava ali fora. Então, estava eu, o pai e a fotógrafa, né? E aí, quando o médico foi ao escutar o bebê, o coração da neném estava assim, tu, tu. Aí, eu pensando comigo, meu Deus. E nessas horas, a parte técnica não pode nem se pronunciar, né? Não, muda. A fotógrafa virou para mim, nossa, agora ela está calminha, né? Aquela hora, ela estava super agitada. Aí, eu, ah, é claro, está calminha. Nisso, eu escuto o médico falando para a mãe, sozinha lá dentro, né? Para a minha comadre. Olha, você vai precisar escolher agora. Você quer que eu passe um forceps ou você quer uma cesárea? Ela falou, eu não cheguei a ter que passar um forceps, para fazer uma cesárea. Pode passar o forceps. Fomos lá, no primeiro, já teve toda essa emoção de passar um forceps na gestante, né? Então, está eu, o pai do lado de cá, a fotógrafa tirando fotos e o forceps rolando ali, né? Só que ela estava muito difícil de ser tirada, mesmo com forceps. Quando ela nasceu, não tem aquele mito do bebê nascer roxinho? Não, ela não nasceu roxo, ela nasceu roxo. Para mim, era preta. Eu sabia que estava tudo muito mal, né? E eu não podia fazer nada. Enfim, levaram o bebê para o lado ali, né? Porque o bercinho aquecido fica ali do lado, o médico fazendo ali os primeiros socorros nela. E a mãe, muito calma, vira para a gente e pergunta assim, Ela não vai chorar? Vai, daqui a pouco, com fé em Deus, ela vai chorar daqui a pouco. Não, beleza. Aí tudo foi melhorando, fizeram ali os socorros e tal. O pediatra, depois que tudo ficou muito bem, o pediatra chegou para a mãe e falou assim, Fazia muito tempo que eu não participava de um parto tão difícil quanto o seu. Aí falou que ia ter que avaliar, né? Nem depois e tal. Mas ela ia ficar em observação mais de quatro horas. Ela ficou ali uma hora em observação. Tá ótimo, é uma criança super serelepe, né? Mas enfim, aí eu cheguei em casa muito abalada. Testou o coração de todo mundo. Testou, sim, né? E eu falei, meu Deus, ela vai achar horrível, ela vai se arrepender, né? E eu chorava muito. Meu marido falou, Flávia, calma. Como se você tivesse culpa. É, exatamente. Eu tipo assim, porque que eu fui orientar ela a fazer isso, né? Cheguei à noite no hospital para visitá-los. Ela estava super feliz, falando que ela não estava nenhum pingo arrependida, que ela fez o certo mesmo. Falei, bom, acho que dá para eu continuar na minha carreira de dor. Lusandra, meu Deus do céu, quantas semanas a gente fica até sem ar, né? Então, meu foi um pouco diferente, né? A minha emoção do primeiro, que é diferente da Flávia, eu não tenho curso técnico de... Eu não tenho curso na área da saúde, né? Então, eu fiz o curso de doula, fiz transição de carreira, antes eu advogava, né? E, então, assim, nós... Pode ir um pouquinho mais pertinho. Nós trabalhamos juntas, né? E, então, assim, essa parte que a gente costuma dizer assim, é diferente o trabalho da enfermeira e o da doula. Totalmente diferente. Perfeito. A doula, ela não precisa ter o conhecimento técnico e a nossa função ali não é interferir em nada do processo, né? Tá. Nós estávamos acompanhando um casal, estava tudo tranquilo. Isso, seu primeiro... Não, não foi o meu primeiro. Não foi o meu primeiro. Mas o mais emocionante também. Foi o mais emocionante que eu me lembro agora, né? São vários. E daí a gente sempre pede, né? Qualquer coisa, qualquer mudança, para ir avisando a gente, né? Para a gente ir preparando as coisas. E aí, me avisaram à tarde que... Eu falei assim, olha, começaram umas contrações, assim, mas está tudo tranquilo. Tá bom. Aí eu já avisei a Flávia, né? Ela estava no trabalho, na policlínica. E aí, a pouquinho, ela falou assim, olha, agora a gente tem certeza que rompeu a bolsa. Eu falei assim, então tá. É só o tempo de eu ir em casa, trocar, estou indo aí. Certo. Aí, na hora que eu estava já indo no caminho, o marido mandou um áudio. Está nascendo. Eu, como assim? Não, a Camila está falando que está nascendo. Aí, eu falei assim, mas você viu alguma coisa aí? Não, mas é a sensação dela que está... Daí eu falei, estou indo aí, né? Corre. Só para frisar, não tinha 40 minutos isso? Não. Não tinha. Entre a ligação e a luta chegado lá. É. Aí, eu cheguei lá, tudo. Ela estava no banho, né? Eu falei, ufa, né? Foi só uma sensação mesmo. Aí, perguntei como que estava. Eu falei assim, gente, tão rápido assim, o primeiro filho, às vezes foi só uma sensação mesmo, né? Aí, tá. Aí, conversei com ela e ela, assim, com muita dor mesmo, dificuldade de caminhar. E aí, falou assim, não, vamos para o hospital. E aí, eu falei assim, vou te ajudar a trocar, de colocar uma roupa, né? Aí, tá. Até que chegamos no quarto, né? É, devagarzinha, né? Porque, enfim, estava em trabalho de parto. Ela falou assim, eu preciso descansar um pouco. Aí, ela subiu na cama e apoiou, ficou de quatro apoios, né? E apoiou a cabeça em vários travesseiros, assim. Atrás dela, e eu com a calcinha para pôr nela, né? Do tipo, vou vestir essa pessoa. É. Dando o tempo dela, né? Para a gente ir para o hospital. E atrás dela tinha um espelho. Aí, tá. E eu sentei ali do lado dela, fui acalmando ela e tal. E aí, ela vocalizou diferente. A gente que já tem, acompanha várias, a gente já sabe quando a vocalização muda e está indo para um expulsivo, para um puxo, né? Que a gente fala que é o momento mais, o final mesmo, né? Aí, na hora que ela vocalizou diferente, eu olhei no espelho. Já dava para ver o cucurucu do neném. Aí, eu... Meu Deus. Vai nascer. Tá nascendo. Meu Deus, né? E eu tendo que ser calma, né? Aí, eu só falei para o marido, né? Eu falei assim... Vai nascer, né? Aí, ele foi pegar a chave do carro. Vai nascer aqui. Vai nascer aqui. Sem querer apavorar ela, né? Daí, eu perguntei se estava tudo bem, como que ela estava. Eu falei assim, olha... Primeiro filho e foi assim? Primeira filha. Foi assim. Ô, Deus. Então, a gente fala assim, não existe regra, né? Não. A gente sabe que não é o mais comum de acontecer, mas... Acontece. Nada é impossível, né? Só para deixar bem claro, quando isso acontece, a primeira coisa que a gente deve fazer enquanto dola é ligar para o SAMU. E daí, foi isso que daí, quando eu falei para ela, né? Ó, tudo bem ser aqui? Ela falou, tudo bem. Daí, eu falei para o marido dela, liga para o SAMU. Ele falou, o que eu faço? Eu falei, liga para o SAMU. E aí, ele ligou para o SAMU, porque nós estávamos num prédio, né? No apartamento deles, não tinha elevador. Então, assim... Eu sabia que ia nascer na escada, ia nascer no carro, mas não ia nascer no hospital, né? Então, eu falei assim, bom, o em casa, pelo menos, está dentro de casa, né? É mais seguro do que... Nascer em um ambiente estranho, um fujo, né? Sim. E aí, nós chamamos o SAMU. Quando o SAMU chegou, a neném já tinha nascido, né? Mas tinha acabado de nascer, uns três minutinhos. E daí, organizamos tudo e fomos. Porque daí, tem que ir para o hospital, né? Daí, fomos. Primeira vez que eu andei de SAMU. E única até hoje. Foi muita emoção mesmo. Não, e antes daí da neném nascer, né? Eu mandei mensagem para a Flávia, porque a gente fica com medo. Porque eu falo assim, nós, como doulas, a nossa intenção nunca é que a gestante tenha um neném em casa. A não ser que seja um parto domiciliar planejado, que tenha equipe para isso, né? Que foi um pedido, um sonho, uma expectativa. É, sim, né? Mas aí, você tem uma equipe de enfermeiras obstétricas. Que estão ali pela parte técnica, né? Exato. Se algo acontecer e tudo mais, né? Então, a gente fica com o coração na mão. E eu, assim, né? Para mim, muito desconhecido aquilo. Porque nunca tinha passado tão perto. Tão perto, né? Daí, eu mandei mensagem para a Flávia. Eu falei, Flávia, vai nascer. Aí, ela, tá indo para o hospital? Eu não, vai nascer em casa. Vai nascer aqui. E eu, calma, tranquila, serena, serena. Só que não. Nessa hora, a gente reza. A gente reza. A gente pede a Deus que tudo dê certo. Que o neném nasça bem, né? Exatamente. Porque, assim, a gente, querendo ou não, a gente não tem nenhum recurso. E deixa eu fazer aquelas perguntas, assim, do tipo de bem leiga mesmo. Nasceu. Esperou o SAMU, o SAMU que cortou o cordão umbilical? Como que foi? Como que é esse processo? Como que acontece, né? É, então, porque tem muita gente que tem, assim, Ah, e o cordão, né? Não tem problema nenhum esperar o cordão. Então, assim, foi o SAMU que cortou, mas poderia ter sido cortado só lá no hospital. Sem problema nenhum. Não tem problema. Tem esse prazo? Tem um tempo? Como que acontece? Na verdade, não tem um tempo para o corte do cordão, assim, específico, né? O ideal é que se deixe o cordão parar de pulsar pro bebê receber todo o sangue que é dele, da placenta, adivinha da placenta, né? Assim, um mínimo que eles pedem hoje, pelo menos um minuto, né? Então, se você deixar ali de três a cinco, normalmente é o tempo que ele ainda pulsa, né? Que tá trazendo o sangue pro bebê. Passado esse tempo, a placenta pode nascer, Você já viu aquelas fotos do bebê? O bebê tá aqui e a placenta ligada nele ainda? Assim, do lado? Que é aquela membrana? Não, é tipo, o bebê, ele tá deitadinho, você põe o bebê deitado na cama, o cordão umbilical ainda tá ligado nele, ligado na placenta. Entendi. Não tem perigo nenhum. Inclusive, tem mulheres que elas fazem parto de lótus, né? Acho que é o nome, se eu não me engano. Assim, né? Cada um com seus... Mas, enfim, elas carregam a placenta grudada ainda pelo cordão umbilical no bebê até cair o coto umbilical. Carregam numa bacia e elas colocam, acho que, sal grosso, algumas coisas pra não dar o dor, né? É muita modernidade pra minha pessoa, confesso. Modernidade é algo mais ancestral, né? Então, assim, a gente nunca teve nenhuma gestante com esse... Com esse pedido exótico. Com esse pedido exótico. Até porque Rondonópolis é muito quente, né? Pra manter uma placenta. Obrigada. Olha, eu fico pensando que as últimas semanas, eu sou uma pessoa que não tinha costume, nunca tive. De sentir calor. Eu vivia... Eu vivo maravilhosamente bem no Mato Grosso. Sem suor, sem... Beleza. E nas últimas semanas, eu tô passando muito mal. Aí eu falo pro meu esposo, é normal sentir esse calor assim? Ele, ah, eu sinto calor, toda vez eu senti calor. Eu falo, não, eu tô passando mal. E aí eu começo a ficar fadigada de tão quente que tá. Porque, primeiro que eu já não sentia muito calor, e agora eu tô sentindo um calor que todo mundo sente, mais o calor da gestação. Então, assim, eu não tenho vontade de pôr roupa, não, gente. A vontade de todo mundo. É assim, eu imagino que das grávidas... É porque dá uma fadiga de tecido encostando na pele, de... Não sei, parece que tudo incomoda. Tudo... É uma coisa de louco, gente. Nada tá bom. Gravidez. Sempre tem alguns incômodos. Exatamente. Mas, falando em incômodos, quais, assim, que dentro das pacientes de vocês, quais foram os incômodos mais exóticos que vocês já ouviram falar? Nossa, exótico. De comida, de pedido, de... Ou de perrengue, perrengue. Perrengue, perrengue, né? Perrengue tem todos. Nunca teve um, assim... Você tá lembrando de algum? Tô tentando lembrar aqui. O maior de todos, assim, é aquela gestante com enjoo que não passa, né? Que elas se questionam. Por que que eu fui inventar de engravidar? Porque era uma gravidez super planejada, já queria tempos, mas tá aquela... Aquele enjoo até 28, 30, 35 semanas. Enjoo, enjoo até, assim, do cheiro do marido. Enjoo de tudo, né? De tudo. Com ânsia, com tudo. Sim, de ter dificuldade de comer porque não consegue com o cheiro da comida. Teve uma que ela falou... Tô lembrando. Ela falou que, pra cozinha... Primeiro que ela já não dava conta de cozinhar mais por conta disso, né? Então, o que que ela... O marido que ia pra cozinha. Aí, o que que ela fazia? Eles fechavam, ela se trancava no quarto, botava um monte de tapete, travesseiro, assim, nas bordas pra não entrar o cheiro. Mas, ainda assim, ela enjoava. Ai, meu Deus. Gente, eu não senti nada de enjoo. E, assim, além de não sentir enjoo, a pessoa gosta de comer, né? E aí, a pessoa me oferece... Aí, sabe quando você põe a comida na boca? A comida... Meu Deus, a comida desmancha. Ela tá mais gostosa que é comum. Arroz e feijão? Meu Deus. Ai, arroz e feijão. Ai, que delícia. Ai, que boca boa. Meu Deus. Ai, Ana, você é muito abençoada, porque... Você é a maioria. Sinta-se. Sinta-se abençoada mesmo. Não, é verdade. Mas, aí, assim, eu bisbarro em outro problema, né? Porque o médico chega lá e fala... Ô, linda... Ô, espetaculosa... Se você engordar... Você vai ter sérios problemas de saúde, né? E aí, eu começo. Aí, eu olho, eu sinto aquele cheiro. Gente, eu sinto o cheiro de comida, eu quero comer. Não tem esse negócio assim. Ai, não quero. É, e você tocou aí num ponto importante, né? Que fala assim... Tem que ser ouvido e falado, né? Eu acho que é até pra um podcast exclusivo. A diabetes estacional. Exatamente. É, essa ameaça dele. Ele falou assim, se você tiver diabetes, eu não vou brigar com você. Você vai tomar insulina e pronto, acabou. Tem tido muito. Muito, muito, muito diabetes estacional. E nem todas as mulheres levam com a seriedade, encaram com a seriedade que deveria, sabe? Então, assim, a gente fica preocupada. Eu assumo, eu tive diabetes estacional da segunda. Não sei se você sabe. Esse é o terceiro. A gente não era de primeira viagem, mas é como se fosse. Cada um é de um jeito, né? E na segunda gestação eu tive diabetes estacional. Só que eu levei tão a sério. Era sete pecadas por dia. E aí, de sete da manhã, em jejum, depois do café, antes do almoço, depois do almoço, depois da janta, depois da janta e três horas da manhã. E aí, era três horas da manhã. Eu acordava fielmente, colocava o celular pra despertar e ia lá. E eu identifiquei que quando eu comi uma banana, a diabetes foi lá em cima e comi arroz e um pão de queijo. Foram esses três. E aí, então, tipo, deu, anotei e falei, banana, pão de queijo, arroz. Cortei, acabou. Então, ficou naquele... Não tomei medicação, foi muito controlado. Foi só na dieta. Foi só na dieta. Ana, assim, na verdade, você tocou num assunto, né? A gente tocou nesse assunto de diabetes estacional, né? Claro, oferece vários riscos pro bebê. Mas, assim, hoje em dia, o que, né, os estudos vêm mostrando que 20 minutos de atividade física diária já é o suficiente pra ajudar nesse processo, né? Pra você não evoluir pra uso de insulina, né? Caso você já tenha diabetes estacional ou para prevenção de diabetes estacional. É muito pouco. É lógico que a gente sabe que na agenda de uma mãe, principalmente você, já tem duas, tem várias coisas pra fazer. Mas, enfim, se a gente conseguir se programar 20 minutos pra uma atividade física, a gente consegue. É pouco. É pouco pra uma prevenção. É pouco pra evitar, talvez, um parto prematuro lá no futuro. Enfim, outras complicações com o neném. E foi uma coisa, assim, que eu já vinha cuidando da alimentação antes. Ah, engravidou, já botava o pé no freio mesmo, porque é o que eu falo, né? A minha vontade de comer, eu não como a minha vontade de comer. Essa é a verdade verdadeira. Eu não como a minha vontade de comer. Então, eu já ponho o pé no freio. E quando o médico falou, eu levei muito a sério. Então, tipo assim, opa, o exame deu alterado. Eu não sei, eu até gostaria que vocês explicassem qual que é a diferença. Deu, deu, é diabetes, é diabetes. Ou não, com a dieta controla, ou... Como que é esse diagnóstico? É assim, pra... Diagnóstico de diabetes estacional em grávidas... Diabetes estacional em grávida. Para diabetes estacional, é, se você tiver na primeira... Nos exames de primeiro trimestre, né? Que são os primeiros que você faz. Se deu igual ou maior a 92, já é diagnóstico de diabetes estacional. Ou seja, ela não vai... Você não vai lá na frente, se você repetir, der abaixo de 92, Ah, não é, você não tem diabetes estacional. Não. Deu, deu, pronto, acabou. A gente vai considerar você uma diabética gestacional até o fim da gravidez. Perfeito. Porque daí você tem outros cuidados a tomar, né? Tem que ver se... Porque assim, a diabetes estacional, a gente não olha só essa questão do... Ah, a taxa de açúcar no sangue, né? Porque às vezes você fez lá até o final, até o exame do terceiro trimestre, Nossa, deu ok. Mas aí no final da gestação, a médica vai... O médico vai fazer um ultrassom, tá lá um líquido aumentado, que normalmente é excesso de carboidrato, né? Ou, né, fez a medição do bebê, a gente tem uma barriguinha... É muito maior do que a cabeça. Então, assim, são alguns outros parâmetros que os médicos usam pra avaliar um excesso de carboidrato na corrente sanguínea, né? Que tá favorecendo o bebê. Ao ganhar peso em excesso, a produzir líquido aumentado, enfim. Então, não é só a taxa de açúcar que você fez naquele momento ali, que tava no teu sangue. Ah, do tipo, deu, deu, agora vamos cuidar até o... Ou então, assim, não deu. Ah, então beleza, vou abusar. É, não dá também. Não dá também. Vai ter uma repercussão lá no final. Eu trabalho no SUS, né? Então, assim, várias gestantes, tava tudo bem até o final, até o final. Aí vem com o último ultrassom, assim, já um pouco próximo de nascer, com líquido lá nas alturas. Você tá comendo muito doce, muita massa? Ai, tô bastante. Eu não cuidei muito. Aí você começa a alincar as coisas. Eu vi uns stories de uma médica daqui, dizendo que em Rondonópolis já teve, só esse ano, sete casos, né, de bebês... De óbito não natal. Isso. Por conta da diabetes gestacional. Na verdade, não é por conta da diabetes gestacional. Mas, assim, dos sete casos, seis amantes têm diabetes gestacional. Tem relação? Não tem? Não deu pra comprovar. Não dá pra comprovar ainda. Mas, assim, é muito, muito, né? Seis dessas crianças amantes têm diabetes gestacional, tem alguma coisa pra gente ter que pensar. Provavelmente tem alguma correlação, sim. Entendi. É bom a gente falar isso, porque... Ah, é legal rir, é legal brincar. É bom. Eu levo tudo muito com bom humor na esportiva. Sou muito brincalhona, mas, quando é pra puxar sério, vamos puxar sério, então, né? E é um assunto muito sério que a gente tem que alertar, porque, às vezes, a pessoa... Eu acho que não é a questão da falta de informação, né? Ou estamos ainda no crime da falta de informação. Eu acho que a gente tem muita informação, mas as pessoas, às vezes, não querem essa informação. E vou te falar, tem muito profissional que não tá atualizado em relação a isso. A diabetes gestacional. Muitos. Muitos mesmo. Eu digo de... Mamando a caducando. Desde o obstetra ao enfermeiro, que passa lá na ponta, né? Dico no SUS, porque eu tô bastante no SUS. Sim. Do nutricionista. Então, assim, não é só uma questão do obstetra, né? Às vezes, a pessoa, ela passa desinformada e ela acha que tá tudo bem. É uma equipe multidisciplinar que precisa se atentar e cuidar disso mesmo. E, assim, particularmente, quantos eu já peguei de gestante que fez jejum certinho pra fazer o exame, né? Deu lá 95. Ah, eu falei, ó, diabetes gestacional, a gente vai, né, cuidar. Enfim. Passou por um médico, você não tem diabetes. E aí, você faz o quê? É a sua voz contra alguém maior, né? Sim. Maior, entre aspas, assim. Dentro de uma hierarquia. É, exato. E aí, isso é a parte de credibilidade. Porque a gente sabe que a palavra do médico tem muito mais peso, né? E aí, se ela pega um profissional que é da área, né? Um obstetra, falou aí, escapou. É, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, querendo ou não, eu vejo muito a... Ah, os meus três não foram planejados, mas altamente desejados. Então, assim, chegaram de momentos muito, de forma muito atípica. Os três, tipo assim, quando eu menos esperava, eu não sei se é porque eu estava tão preocupada com alguma ou outras coisas que, enfim, chegaram. Mas, ao mesmo tempo, a hora que chega, ah, está. É uma responsabilidade. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. E a maternidade, ela demanda isso. Ah, não quis, não quero. Enfim, existe N situações. Mas, a partir da hora que está aqui, eu sou responsável para tal, né? Sim. Mas, temos muitas mães que, né? Eu falo assim, não as que a gente acompanha, que, lógico, tem uma ou outra, que eu acho que tem muita confusão nessa questão do exame dar negativo e achar que está tudo bem, que não precisa... Cuidar também. Cuidar, porque, ah, é como assim, eu não tenho, não terei. Entendeu? E não é bem assim. Então, eu acho que aí, sim, falta um pouco de informação, sabe? E a gente sabe que é difícil, né? A gestante tem um monte de desejo, tem fome dobrada e é complicado, né? Ficar controlando a alimentação e tudo. Só que é um custo caro, né? E, assim, é o que você falou. A partir do momento que eu estou grávida, independente se foi planejado ou não foi, você está... São duas... É a sua vida mais a do seu filho que está ali dentro, né? E é uma coisa que vai repercutir pelo resto da sua vida. E da vida do homem. Da vida dele, né? Desse bebê que está vindo, ele vai ser um adulto. Como que vai ser esse adulto? E um dos fatores da diabetes gestacional é também uma herança genética aí de obesidade, de muitos outros fatores de doenças que vêm por conta da gestação, né? Exatamente. Pode ser uma criança que vai ser um adulto ou um jovem obeso, né? Então, pode ser uma criança, um adulto que vai desenvolver diabetes. Sim, ele tem vários fatores aumentados, fatores de risco. O que que a diabetes, ela... Ah, tô com diabetes. O que que ela promove? No caso, assim, é uma... Explica um pouquinho pra que o pessoal em casa possa entender, até mesmo entender a gravidade que é essa doença, né? Na verdade, assim, é... O conteúdo muito técnico, que eu prefiro deixar pra um obstetra, né? Pra estar falando. Mas, assim, de forma geral... Bem leiga. Bem... O que acontece? Quando a mãe, ela tem diabetes gestacional, o bebê, ele pode crescer além do que é necessário, assim, do que a mãe vai suportar, né? Então, às vezes, você pega um bebê numa mãe de... Sei lá, uma mãe pequena, uma mãe que tem ali uns 60 quilos, e a gente pega um bebê de 4,5 quilos. Não tem na genética ali um pai grande, uma mãe grande, não. Entendi. É um bebê que cresceu além do limite, tá? Ele pode... O bebê, ele pode desenvolver um problema cardíaco, né? Qual mais a operação? Enfim, os mais graves mesmo, é essa questão, do bebê nascer muito grande, aí ele faz risco de hipoglicemia, assim, que nasce, então, baixa muito o açúcar no sangue dele quando ele nasce. Porque ele tá fora da barriga. Porque ele tá fora da barriga, não tá recebendo, aí tem uma queda, assim. Então, às vezes, é aquele bebê que ele tá... A gente não sabe se é um bebê que tá extremamente sonolento, ou se é um bebê que tá fazendo hipoglicemia, e por isso ele tá... Né? Tá dormindo muito. Porque uma pessoa, quando ela tá com baixa de açúcar no sangue, os diabéticos, né, principalmente, que quando cai, o que que acontece? Eles começam a suar frio, eles vão apagando até eles entrarem em coma. Né? Então, isso é um risco pro bebê. A gente não tá ali... O bebê, ele não fala, ele não expressa, então, é um bebê que a gente tem que ficar mais de olho. Perfeito. Vocês entenderam a gravidade da coisa, né? Não precisamos mais... Vai ter o pó de dois, né? O risco do parto prematuro também é um fato, tá? Que é um fato por conta da gestação. Pode aumentar o risco de pré-eclâmpsia. E aí só vai... Só vai piorando. Só vai piorando, né? E a questão do parto normal? Eu vi que vocês tiveram um post essa semana, semana passada. Enfim, tiveram um post. E aí falaram das 48 horas. E aí, tem ou não tem parto de 48 horas? Então, na verdade, assim, pra mãe, né, pra mulher que tá passando as dores ali, ela vai contar desde que começam as primeiras dores, né? Desde que ela não consegue mais dormir, porque tá sentindo dor e tudo mais. Então, a mulher, geralmente, conta a partir daí. Doeu? Começando. Ó, já tô sentindo. Tem uma contração aqui, da outra com lá. E já começou a contar desde aquela primeira contração mais forte. Só que, pra fins técnicos, é considerado a partir da fase ativa. Conta-se o tempo de trabalho de parto a partir da fase ativa, né? Então, a fase ativa, ela, assim, dura em média 12 a 18 horas pra mulher de primeiro filho, né? Podendo durar menos ou mais. Lembrando que uma fase ativa, ela dura, ela tem o quê? Três contrações no intervalo de 10 minutos. Essas contrações, elas já estão durando um minuto, um minuto e meio, né? Então, são dores, mas... Intensas. Intensas. E, nesse momento, eu achei muito interessante lá na questão do post, no sentido que o fato, às vezes, de não ter uma doula, e eu senti isso também, igual quando eu tive a Luísa, que se eu tivesse alguém pra ter me acalmado, talvez eu teria esperado mais tempo até pra ir no médico, pra eu ter falado assim, ah, é uma dor, é uma dor, e ter ajudado no impulso. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho como que funciona o trabalho da doula pra com que fique ainda mais gostoso ter essa companhia ao nosso lado, no lado da gestante, assim, sabe? Então, eu acho, assim, que o nosso trabalho, é lógico, assim, sem querer só estar vendendo meu peixe, né? Não, pode vender mesmo, que é um peixe que eu quero, tá, gente? Mas, eu falo assim, informação é poder, né? Então, a nossa função é, durante o pré-natal mesmo, né? Ali, a partir da vigésima semana, a partir do momento que essa mulher chega até nós, essa família, né? A gente ter os encontros pra explicar. Como que vai ser cada fase, o que é normal sentir, o que pode, não pode acontecer, enfim. E todas essas sensações. Então, a gente fala também um pouco sobre os medos e tudo. Essa mulher, durante a gestação, ela vai estar escutando muita coisa de muita gente, né? Enfim, os pitacos e tudo mais. Que tem de palpiteiro, né? Então, a gente vai diluindo isso pra trazer as informações de qualidade dentro da realidade que ela tá vivenciando, né? Porque a gente fala assim, é diferente uma mulher que passou por um trabalho de parto normal, sem assistência, sem uma boa assistência, sem o acompanhamento de uma doula, e daquela mulher que teve, né? Um bom... Então, assim, cada história é uma história e vai depender de todo o contexto, né? Então, a partir do momento que a mulher tá sabendo o que vai acontecer, né? O psicológico dela tá mais tranquilo. E, assim, eles tão... O marido também, né? Fala muito, assim, ainda bem que eu fui, que eu ouvi, porque eu vi que era tudo natural. Tudo que tava acontecendo tava dentro daquele roteiro, mais ou menos, né? Lógico. De que a gente sabia que era tudo normal o que tava acontecendo ali, não tinha nada muito estranho, né? Então, assim, a nossa função é passar essa segurança de que a gente tá ali olhando por eles também, né? Então, igual, no primeiro momento, quando a mulher percebe que tá em trabalho de parto, ou que acha que tá em trabalho de parto, a gente vai até eles, né? A casa deles, e fica ali o máximo de tempo dentro do que é necessário. Então, a gente vai vendo, através das contrações e tudo mais, a Flávia ausculta o bebê, né? De meia hora. Então, a gente sabe que tá tudo bem pra ficar em casa, né? Então, se tá tudo certo, podemos ficar aqui, né? Então, assim... Só te cortando, Lu, mas uma coisa que é muito comum é que quando a gente chega na casa da gestante, às vezes ela tá até tendo contra... Ela manda um print das contrações, né? E, realmente, aquelas contrações tão vindo. E, quando a gente chega, parece que ela relaxa. E aí, as contrações param. Ela fala assim, eu juro que eu tava tendo! Não, a gente acredita, mas é por quê? Porque ela encontrou uma tranquilidade. Então, tem... Ela sabe que tem alguém por ela ali, né? Tem muita questão hormonal ali também, né? Então, quando você não se sente segura, você sente mais dor. Quando você tá segura, você confia na pessoa que você chamou pra estar ali com você, a pessoa calma, né? As dores, às vezes, elas não são tão intensas no sentido de... Às vezes, tá durando aquele mesmo tempo, mas ela não tá sentindo tanta dor que ela tá ali em segurança com a gente. Isso é perfeito mesmo, porque faz... Vocês falaram uma coisa que é muito interessante. Então, nos encontros, o casal... O casal é bem-vindo. Sim. Pra que os dois possam entender e um ajudar o outro também, né? É bem-vindo e é assim, é primordial, na verdade, né? A gente fala assim, ou o companheiro, né? O pai da criança ou quem for acompanhar, né? O acompanhante ou quem... Né? Então, assim, por quê? Igual a gente fala assim, ah, inclusive pra aquelas famílias que, às vezes, a gente já acompanhou famílias de fora, né? Que vieram ter neném aqui, que estavam na casa do pai e da mãe, enfim. A gente fala assim, ah, se a mãe for muito apavorada, não entender de parto normal, se você quiser trazer junto pra ela entender como... Porque ela vai participar ali, né? Daquele início, traz pra gente explicar, pra ela também ter confiança no nosso trabalho, entender que não é uma loucura, entendeu? Que tá... Tá em segurança, né? E a mãe, ela sempre vai ser a mãe, né? Ela não vai querer ver a filha sofrendo, não quer ver a filha com dor. Exatamente. E aí, ela acaba entrando em desespero também, né? Por isso que a gente fala, somos doula da família. Porque é a hora que, às vezes, a mãe tá tranquila, a mãe, a gestante e parturiente, né? Tá tranquila, mas quem tá nervoso é o pai, a gente vai lá dolar o pai. Às vezes, é a mãe que tá ali, passando nervoso, a gente vai lá, calma a mãe. Que é a avó, no caso. Que é a avó, no caso, né? A mãe não é parturiente, então. E a gente fala assim, é importante o pai, né? Se ele for acompanhar o parto, ele ter consciência do que vai, de como vai ser, pra ele conseguir também confiar no processo e dar o apoio emocional pra uma esposa, né? Então, assim, é... É primordial mesmo, né? E pra ele vivenciar, né? Também. É super especial pro pai também, né? O nascimento do filho. Querendo. Comecei o programa dizendo que já queria um desmaio. O marido... Meu marido é super calmo, tranquilo. Sabe como que ele vai desmaiar? Não vai desmaiar. Não vai. Sabe o quanto que ele vai desmaiar? É nunca. Se dependesse do desmaio do pai pra criança nascer, não sai da barriga, né? Não vai, não. Ele é calmo, ele é tranquilo, ele... Ah, então tá tudo bem, então... Calma, toma um banho, tá, vai ficar bem. Ele é muito tranquilo. Ótimo, é de pais assim que a grávida precisa, de companheiros assim. Então, assim, o meu desejo, ele já vai... A expectativa vai ter que ser revista já no ato que eu queria que ele desmaio. Não vai rolar. E, às vezes, a bolsa também não vai estourar. Tem isso? Opa! Ah, não. Conta isso, gente. Não. Tem bolsa que rompe só na hora que o nenê tá nascendo. É mesmo? Mas e aí? Entra em trabalho de parto normal? Sim. Entra. Não depende disso pra entrar em trabalho de parto. Pra entrar em trabalho de parto, você tem que ter contração. Vocês vão me frustrar de novo. Mais uma. Ah, vou ter que rever essa rota de novo, gente. Eu não acredito nisso. Então, pode ser que não estorem? Pode. Pode ser que ela vai estourar. Mas pode ser que ela estore só lá na hora que o nenê estiver nascendo. Entendeu? Sim, senhora. Então, não é uma regra. A gente costuma dizer que a regra é que não tem regra. Entendeu? Entendi. Então, pode revisar suas expectativas. Eu tenho que revisar minhas expectativas porque eu queria que a bolsa estourasse fosse aquela emoção. Ah, chama o Samu. Vamos, corre. É duro que não acontece nada disso, né? Por que o povo fica colocando isso na novela, no filme? Esse parto desesperado, essa coisa... Ah, é... Pra que essa fantasia? Criaram isso, né? É. Pra as pessoas acreditarem que parta desse jeito. Então, rompeu a bolsa, já vai nascer. Se fosse assim, ia ser tão bom. Mas não é. Às vezes, rompe a bolsa e a mulher demora ainda uns 24 horas pra entrar em trabalho de parto. Pra começar a ter contração. É. Não é instantâneo. Rompeu a bolsa, eu vou ter contração. Não. Olha, aí, ó. Você que assistiu o mesmo desenho que eu, que você foi enganada pelo mesmo... Pela mesma cinderela que é a minha. Revisa, desfaz esse negócio aí. Vem conversar com a gente. E, gente, é bem isso mesmo, porque se... Não, não foi a cinderela que eu achei porque a cinderela não teve bebê, tá, gente? Mas vocês entenderam. Mas... É um caso que... Por conta de... Ah, é muito... Muita fantasia, muita novelização. E, ah, vai estourar a bolsa, tem que sair correndo, entra no carro e vai. Então, nada disso pode acontecer. Nada disso. E a realidade é totalmente diferente. Completamente. A grande maioria das bolsas não rompem, aliás, antes de entrar em trabalho de parto. Os vão romper mesmo ou durante ou quando tá chegando perto do bebê sair mesmo. Tanto é que... Tem mulheres que estão em trabalho de parto, daí tem uma parada na progressão do trabalho de parto que, na grande maioria, essa bolsa ainda tá íntegra, ainda não rompeu, que uma das formas de ativar, vamos dizer assim, o trabalho de parto pra ele voltar é romper a bolsa. Então, assim, a bolsa tá lá ainda intacta. É. Vou ter que fazer minha consulta. Fazer um caderninho dos sonhos. Querido Deus! Vamos pedir um parto bem animado. Não quero nada de marasmo no meu parto. Não, tem que ter emoção. Mas é uma emoção gostosa de contar, viu, gente? Não quero ninguém saindo correndo pra médico porque tá morrendo, não. É coisa saudável, gostosa de viver. a gente entendeu, a gente entendeu. Eu ficaria amanhã toda aqui? Com certeza. Passa muito rápido. Eu falei pra vocês, gente, não precisa ter medo desse programa. Olha, a minha alegria é toda segunda-feira às nove da manhã, vocês não fazem ideia. Passa muito rápido e é muito gostosa a conversa. Mas muito obrigada por toda essa parte de explicação mesmo porque, realmente, e olha só, me falta informação? não, tem acesso a inúmeras coisas que eu acredito que é o que deve ser com a grande maioria também. Mas, às vezes, faltam a informação correta para aquilo que eu estou vivendo. Exato. Tem muita informação solta por aí. Na verdade, se você for no Google, você acha informações maravilhosas e informações péssimas, né? Então, assim... A sensação que eu tenho do Google em relação à saúde é que tudo que eu vou pesquisar eu vou morrer em 30 minutos. Ele te mata sempre. É, assim... É uma coisa desesperadora. Se você tem crise de pânico, ansiedade ou sofre por antecedência, não... Ele é um assassino virtual. Porque você já chega no médico, já... Em crise, em desespero já. Porque eu nunca vi e nada que eu digitei lá que eu não vou morrer em 30 minutos. Que é muito grave, né? Estou morrendo. Aí a pessoa fala, não, isso aqui é só uma alergia, é só um negocinho assim... Como foi o que você falou da sua irmã, o bebê fez cocô na barriga. Não tem necessidade de ser cesárea. Você precisa de um monitoramento um pouquinho melhor do bebê, mas não precisa ser cesárea. Não precisa, né? Não é uma indicação de cesárea. Sim, absoluta, né? Sim. Igual, por exemplo, se a gente tivesse um descolamento de placenta prematuro ali no final já, né? No final da gestação. Você corre para o hospital porque você tem que fazer uma cesárea. Não, o bebê fez cocô na barriga e a gente precisa monitorar esse bebê. E pode ter parte normal tranquilamente. Tem várias fotinhos, inclusive, na internet de bebê que nasce amarelinho, todinho, que é de cocô. bonitinho. Já nasce cagado. A gente perde a reportagem, mas não perde a piada. Ai, gente, ó, eu estou falando não é base, né? Mas muito obrigada por todo o carinho. Eu quero que vocês deixem nas redes sociais de vocês para que vocês possam divulgar para o público para que eles tenham informação de qualidade e a informação correta também. Sim. Ah, cada caso é um caso? Então, respeite-se e procure a resposta certa para o seu caso, né? Obrigada, Ana, pela oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nosso Instagram é Essência Materna Doulas e nós estamos trazendo sempre informação de qualidade, né? Lá no Instagram tem nosso link também para contato. Tem, isso. Perfeito. E a gente espera vocês. As grávidas, as futuras mamães que querem entrar em contato para conversar com a gente também. Eu posso procurar a doula antes de estar grávida para me preparar? Pode. 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 E aí, Ana, outra coisa também que me perguntaram, já vou aproveitar para estar falando aqui, tem várias pessoas perguntando se nós fazemos chá de bênção, né? Ah, sim, eu vi. E tem pessoas perguntando se a gente faz para grávidas que não são acompanhadas por nós, nós fazemos, tá? Perfeito. São coisas à parte que nós fazemos, né? O chá de bênçãos, a pintura da barriga, né? Então, enfim. E que necessariamente não está atrelado em ter um parto normal ou não. Exatamente, exatamente. Abençoar o neném, gente. Importante que nasça com saúde. É. Com muita saúde, né? E nós acompanhamos também cesárea, né? Então, temos um trabalho também diferenciado, né? Na questão de acompanhamento em cesáreas. Isso é muito interessante vocês dizerem, porque, assim, ó, vamos imaginar um cenário em que está esse casal morando numa cidade sem rede de apoio, sem uma família, porque tem muitos, né? Hoje mesmo a gente já teve aqui no programa pessoas que disseram, ó, eu moro aqui só eu e meu marido, não tem ninguém, não tem meu pai, não tem minha mãe, não tem voo, não tem voo, não tem ninguém. Então, ter uma doula nesse momento em que quem vai ficar com essas crianças, né? Então, às vezes, o pai fica ali com o primeiro, com o primogênito, e ainda tem essa doula pra dar todo esse suporte também, né? Sim, e o que pode acontecer? Às vezes, a gente está ali no trabalho de parte, está tudo bem, mas aconteceu algum problema, né? Ou, sei lá, teve que ir pro centro cirúrgico, centro obstétrico, resolver alguma situação, alguém vai ter que ficar com o neném, né? Então, a mãe, ela tem essa opção de escolher quem vai ficar com o neném, é o pai ou é a doula que vai ficar pra mim? E quem vai me acompanhar dentro do centro obstétrico? É o pai ou é a doula? Né? E na cesárea, a mesma coisa, pode acontecer alguma coisa que o bebê tenha que sair do local ali, e quem que vai acompanhar esse neném? Normalmente, é o pai. É. É muito bom vocês falarem isso, porque a Sofia nasceu, e eu dizia assim pro Humberto, quando a Sofia nasceu, você me esquece, a hora que essa criança nascer, você vai onde ela for, se não der, e o medo de ser trocada na maternidade, olha as novelizações da cabeça da pessoa. Mas é o que mais se passa na cabeça da mãe. E eu falo assim, teve algumas mulheres que nos procuraram pra gente acompanhar a cesárea, que elas já tinham tido cesárea antes, né? E falaram assim, a pior sensação do mundo é você ter, o seu bebê ter nascido, não tá mais ali, nem o neném, nem o seu marido, ter ido pra outra sala, e você não tá sabendo o que tá acontecendo. Exato. Então, assim, ela se sente desamparada. Desamparada, né? Eu tô sozinha, às vezes a equipe ali tá falando de outras coisas, e o médico dela quer uma informação, o neném tá bem, né? Pra onde for, o que que tá acontecendo, né? E eu tinha um combinado com o Berto, quando a Sofia nasceu, eu falei, você me esquece, você segue essa criança e vai pra onde ela for, porque ela nasceu de 36 semanas. E aí o médico chamou ele, chamou, chamou umas duas vezes, ele falou, olha, eu sinto muito, mas eu acho que ele já descobriu a herança dele. Do tipo assim, você foi abandonada, a criança. Aí eu falei, nossa, se eu não tivesse um combinado com o meu marido, já, um trauma instalado, né? Aí você foi abandonada. E ter uma doula, ter uma acompanhante em que pode seguir a criança, pode ficar com a mãe, realmente faz muita diferença, porque essa sensação de vazio, de estar sozinha, ela é real. É porque eu trabalhei muito a minha cabeça. Eu falei, não, vou ligar porque ele tá falando. mas muito, muito obrigada. A gente não te agradece. Pela presença de vocês. Eu convido todo mundo a entrar, né? Sim, estamos, né, aguardando este bebê, que não sabemos ainda se é menino ou menina, logo, logo saberemos. E vocês podem estar acompanhando nas redes sociais uma informação de qualidade, um contato em que você vai ter uma segurança muito boa. e não brinque com a sua saúde nem com a saúde do seu bebê, não é mesmo? Então, cuidado. Eu espero você na próxima semana, segunda-feira, às 9 horas, aqui no website Mato Grosso News, com muita informação de qualidade para que você possa empreender e maternar. E lembre-se, você é a inspiração que eu precisava para estar aqui. Então, uma ótima semana. Mato Grosso News,